Abraão, ele pega como se fosse um cesto de pão e um odre de água e dá pragar, caminhar no deserto. E o que Abraão deu a Agar, era suficiente pra ela chegar ao seu destino, ao lugar proposto, ao lugar devido, ao lugar do seu início. Eu não quero entrar nos pormenores do contexto para trás, mas é importante afirmar que, de fato, não sabemos o que deu na sua cabeça, mas aquela situação mexeu tanto com ela, influenciou tanto a sua atitude, que ela pegou o seu menino e começou a caminhar de forma errante no deserto, de forma errada. Ela caminhou tanto de forma errada que, ao olhar o odre, já não havia mais a água. E quando acabou a água, veio o desespero. Ela estava cega, porque a água do odre havia acabado. Não era culpa de Deus. Não era culpa de Abraão. Não era culpa do diabo. Não era culpa do menino. Quem escolheu caminhar de forma errante foi ela. E por escolher caminhar do seu jeito, a água acabou. Existem algumas pessoas que estão enfrentando necessidades. Estão vivendo a falta, e não é fácil você ter falta daquilo que você necessita pra caminhar. que olha pra Deus e diz o porquê. Olha pra situação e diz-se, por que comigo? E Deus não tem culpa. O diabo não tem culpa. A nossa forma de viver do nosso jeito, tem algumas consequências, e muitas delas são dolorosas. E quando a água acabou, veio nela uma agonia, um desespero, porque ela só olhou pra água, ela só olhou para, ela só olhou o odre, ela só viu a água, e quando não tinha água, ela esqueceu que tinha um cesto que continha pão. E por falta da água, ela pegou o menino e o abandonou junto as árvores, deixou o menino junto a árvore, afastou-se do menino e não conseguia enxergar que com ela não só tinha água, com ela também tinha. E a falta de querer ou de ter o que a gente quer muitas vezes, ou a maioria delas, leva a gente a ficar cego e desvalorizar o que a gente tem. O diabo, ele trabalha nessa entrelinha do seu desespero, da sua aflição, pra que você não valorize o que tem e viva frustrado por falta daquilo que você acabou. E quando aquilo que acabou na sua vida lhe faz falta, você esquece do que tem. E quando você não valoriza o que tem, começa a atitude desequilibrada. Escute isso. As atitudes desequilibradas levam a pessoa a fazer o que ela não poderia fazer. Levou ela a abandonar o seu filho. Ela abandonou o seu filho. Ela estava desequilibrada. Muitas vezes quando uma pessoa vive esse período de desequilíbrio, meio ao seu choro, ao seu grito, ela diz, eu estou sozinha. Ninguém me entende. Mas por que ela está sozinha? Ela fica sozinha por atitudes desequilibradas. Ela está sozinha porque não pensou na hora de fazer. Ela está sozinha porque valorizou o que falta e esqueceu do que tem. Sendo do que tem, é muito importante e dá pra você ir muito longe com o que tem. O Espírito de Deus está falando de forma clara alguns corações que não tira os olhos do que você tem. E não se desespere porque o que lhe falta o que lhe falta não pode substituir o que tem. Porque o que tem pode resolver o seu problema. O que tem pode trazer alimento. O que tem pode mudar a sua vida. E ela olhou para o que lhe faltava e esqueceu do que lhe tinha. E por viver errone no deserto e ficar cega pelo que ela tinha ou pelo que ela não recebeu. Ela entrou em desespero. Ela entrou em quê? Ela entrou em quê? Ela entrou em quê? Sendo que ela tinha pão. Mas ela queria água. Ela queria... Ela queria... Ela desvalorizou o que ela tinha. Esqueceu-se que o pão poderia solucionar o seu problema. Pastor Paulo, me fala claramente o que o Espírito Santo começa a dizer. Eu não sei o que está faltando na sua vida. Eu não sei o que acabou na sua vida. Eu não sei o que o deserto da sua história lhe consumiu. Mas o Espírito de Deus está dizendo. Abra o olho porque tem pão. Tem pão na tua vida para salvar o teu casamento. Tem pão na tua vida para salvar a sua empresa. Tem pão na sua vida para restaurar o seu relacionamento. Então para de olhar a água que acabou porque o pão não pode ser suficiente. O Espírito Santo é o que está acontecendo. 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 O Espírito Santo é o que está acontecendo.